E além da dificuldade financeira, um outro problema enfrentado por pais, alunos e professores são as aulas de ensino à distância, uma modalidade já utilizada, mas ainda estranha para muitos educadores do ensino fundamental, que se viram obrigados a se adaptar rapidamente ao ambiente virtual dentro de casa. É, mas nem todos dispõem de computadores ou serviço de internet adequado. Além disso, a diferença de idade dá vantagem aos estudantes nesse universo online, uma geração que já nasceu conectada. São desafios que colocam os professores como aprendizes de um novo jeito de formar as nossas crianças para um novo mundo, como mostra a repórter Helene Cortez, que atenção que ela não vai aparecer de máscara porque ela fez essa reportagem em casa. De repente, não era só a lição de casa, mas a lição em casa. No exercício da adaptação, todos foram colocados à prova. Educação à distância e trabalho no mesmo endereço. Os pais estão aprendendo essa educação domiciliar que divide espaço e tempo com as tarefas domésticas e com o trabalho. Não está fácil, não. Mas alguém aí já se perguntou como é que está do outro lado dessas telas? Antes de tantas mudanças, eles já estavam entre as profissões mais estressantes do país. Eu me canso. Eu trabalho muito. E agora, numa jornada de muitas horas excedentes, são submetidos a pressões ainda mais fortes de todos os lados. O trabalho de um professor não é só chegar na escola, dar a sua aula, passar uma atividade, avaliar seu aluno. O trabalho de um professor é você fazer uma ligação com o seu aluno. O seu aluno se identificar com o que você está falando. E se adaptar, muitas vezes, é da trabalho. Os professores estão cansados. Essa é a realidade. Não está sendo fácil para a gente. A cobrança pelo desempenho por parte dos estudantes e das famílias dos alunos é constante. A percepção dos professores é de que todos os profissionais estão sendo compreendidos nas transições impostas pelo isolamento social, mas eles... Ah, eles tinham que saber todas as respostas. Nós somos pessoas. Às vezes erramos, às vezes acertamos. E o fato é que a gente não esperava, ninguém esperava uma situação como essa que o mundo está vivendo. E é difícil. Às vezes, duas, três escolas, turnos seguidos, todas as salas de aula na sala de casa. Eu vi professores ficando deprimidos. Eu vi professores chorando de nervoso. Conversei com muitos colegas que estavam preocupados. Não tinham como, não tinham tecnologia para isso. Não tinham nada para se adaptar a essa nova realidade. Financiamentos a perder de vista para comprar computadores, empréstimos para garantir equipamentos e empregos. E a questão complexa do analfabetismo digital, que está entre muitos graduados e até pós-graduados da educação. Além das questões técnicas que muitos de nós, professores, partilhamos, inclusive com nossos alunos, ausência de infraestrutura, banda larga suficiente para ter as aulas de uma qualidade boa. Professores que moram em regiões onde a internet é só um dos serviços que não chegam com qualidade, onde o confinamento não é cumprido, onde os ruídos da comunidade invadem a casa e, por consequência, as gravações das aulas, como o Jefferson. Um estresse muito grande, uma ansiedade em conseguir cumprir ou não aquilo que é proposto, de conseguir atender o aluno em todas as suas necessidades. São coisas que, sim, atrapalham o nosso dia a dia, atrapalham o desenvolvimento. E a ideia agora é conseguir absorver tudo isso, acalmar o coração e desempenhar da melhor forma junto com os alunos, para que ninguém seja mais prejudicado do que já estão. O especialista em transformação digital faz uma análise com a visão de todos os lados. Eu, hoje, tenho três chapéus. Tenho o chapéu de, evidentemente, especialista no assunto, mas eu também tenho o chapéu de marido de uma professora e também de pai de duas crianças de 10 e 12 anos que estão passando exatamente por essa situação e essa necessidade de adaptação. A gente sabe que precisa de modelo de videoconferência, existe necessidade de um repositório de arquivo que esteja online para fazer o download desses documentos. O material didático, inclusive, precisa ser traduzido para o formato. Ele foi convidado pelo Hoje em Dia para listar as principais dificuldades da performance dos professores na educação digital tão urgente nos últimos meses. O que a gente percebe é que toda a responsabilidade de resolver esse problema acaba caindo em cima do engajamento dos professores na ponta. Os professores na ponta que estão sendo responsáveis por encontrar, muitas vezes, essas soluções quando as próprias escolas não dominam o assunto. E pior do que isso, o professor está tendo que fazer isso em cima dos seus recursos pessoais. A professora Alessandra vai além nos desafios. Manter as nossas propostas criativas, inovadoras, motivadoras, para que o nosso aluno continue conosco. A professora Raquel tem mais uma questão. A barreira da vergonha, né, porque uma coisa é nós, professores, dentro da sala de aula, com os alunos, cantando nossas musiquinhas do dia a dia para quem é professora da educação infantil e fazendo as brincadeiras em área externa, que é tão importante também para o desenvolvimento da criança. E outra coisa somos nós aqui em casa, né, de frente para uma câmera e sabendo que esses vídeos vão ser divulgados aí pela família, de repente, né, e a própria dificuldade também de dentro de casa, que é de gravar um vídeo, porque nós também estamos em isolamento com as nossas famílias, então também temos filhos que estão fazendo atividades remotas. Empatia, uma aula que todos precisam rever, porque afinal, escolas são pessoas vivendo a mesma pandemia. Precisamos ser provavelmente muito tolerantes com as outras estruturas que estão começando a engatinhar, provavelmente encontrar, todos encontrarão logo o seu caminho, mas que hoje estão penando e penando muito para poder entrar nesse novo formato. Ao ouvir aquela frase, brasileiro não desiste nunca, eu sou brasileiro e professor.